Parece que o ex-presidente tinha um gosto especial e colecionava celulares e linhas diferentes, tanto que ninguém conseguiu apurar nada mais concreto até hoje. Mas veja um ponto que eu gostaria de acrescentar para a nossa reflexão. Essa postura do alto comando foi majoritariamente de repelir a tentativa ou a iniciativa do presidente Bolsonaro, ao que consta, ela está ditada por uma conjuntura internacional específica que vale a pena nós recuperarmos. Ou seja, a eleição do Biden em 2020 e no ano da eleição, lembrando em sequência disso e agora da nossa eleição aqui no Brasil, um enviado do governo norte-americano veio ao país, teve oportunidade de diversos contatos com militares, com menos do alto comando, outras autoridades da República, compartilhou a crença do governo norte-americano, vale dizer, do presidente Biden, na lisura do processo eleitoral brasileiro estruturado no processo de votação pela utilização das urnas eletrônicas. Não fora isso, nós temos que imaginar o seguinte, vamos fazer história contrafactual, imagina no ano passado o presidente norte-americano sendo Trump, imagina que obviamente não teria mandado, enviado um especial ao país no início da campanha eleitoral para fazer nenhuma gestão, digamos, com intuito democrático. Digamos que Trump ficasse silencioso diante do resultado das urnas, ou seja, no que isso poderia ter resultado? Talvez até alguns membros do alto comando que não aderiram à hipótese do alto golpe por racionalidade e do ponto de vista lógica cautelar, ou seja, eu vou assumir uma responsabilidade que pode me levar à barra das prisões mais adiante. Talvez com o presidente Trump nos Estados Unidos não tivesse ocorrido, se nós hoje estivéssemos vivendo um quadro absolutamente deplorável, Fabiola. Bom, vamos encaminhar esse assunto, eu acho que é muito importante essas revelações. Isso é apenas, eu acho, o início de alguns documentos, a gente acha que ainda vai saber muita coisa do que está no celular do Mauro Cid, porque é muito grave realmente. Recomendo a leitura da reportagem completa da revista Veja, porque é bem impactante quando a gente vê que isso foi uma tentativa realmente de golpe. Quando a gente pergunta, e a gente pergunta isso para todos os parlamentares que vêm aqui, sabe, Lavareda, que estão na CPI, você acha que foi um golpe? Aí muitos falam, nós não temos dúvida, que foi uma tentativa, né? Nós não temos dúvida. E eu acho que esses documentos trazem a prova disso, né? E que a gente tem que ficar alerta, como você disse, já sofremos isso no nosso país. Temos que ficar alertas e proteger a nossa democracia de qualquer maneira.